Capítulo 14 Não se turbo o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu volutaria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. — Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, — Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, — Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, — Senhor, mostra-nos o pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, — Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o pai, e como dizes tu, mostra-nos o pai. Não crees tu que eu estou no pai, e que o pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o pai que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no pai, e o pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o pai seja glorificado no filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu pai, e vós em mim, e eu em vós. — Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não, Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, — Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do pai que me enviou. — Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. — Ouvistes que eu vos disse, vou, e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultariais por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui.